A iniciativa do projeto foi ótima. Você vê que todo mundo se engajou, tanto que aqui tem 12 voluntários, se não me engano, teve a formação de palhaços aqui, tiveram agora pouca apresentação. Foi muito legal, muito gratificante. Queria agradecer a Bom Futuro por esse projeto junto com o Sementes do Futuro. É um programa que tem um diferencial muito grande. Ele abrange todas as pessoas ensinando a viver, a dar valor ao próximo, plantando uma sementinha no coração de todo mundo, onde vai saber que o próximo também tem que ser ajudado. É um projeto que traz muita alegria dentro da Fazenda Vale. Os funcionários, é muito bom ver todo mundo se divertindo, rindo, aprendendo, dando valor ao próximo, chamando de amigo, abraçando. Isso é muito legal, ter dentro de uma família que se chama Bom Futuro. E aí E aí E aí Obrigado.